Ele fala aqui, ó, 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 você precisa de terminar a quest, ir para Muiyuan Town. E aí, guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo para vocês de Adventure Journey. Muito obrigado a todo o apoio que vocês estão dando aí. Continuem dando apoio se vocês quiserem mais vídeos desse game aqui. Hashtag Pokémon AJ, beleza? Pokémon Online AJ é o nome da série que a gente está dando, pelo menos aqui no YouTube, né? Mas a hashtag que importa mesmo é a hashtag Pokémon AJ. Muito obrigado a todo mundo que está escrevendo isso, beleza? Galera, eu estou vendo muita gente se perguntando uma coisa aí também, que eu também não sei, para falar a verdade, que é como aumentar a estrela dos Pokémons. A gente pode ver aqui, por exemplo, que o meu Magikarp, ó, se eu acesso os Pokémons aqui, ele está basicamente, cara, ele está no nível 21 e tudo mais. A gente clica em Evolução aqui e eu boto, ó, já tem o dinheirinho aqui que precisa, tem o quase tudo aqui que precisa. Se eu clico em Evolve e Evolution, infelizmente ele não pode, porque está falando aqui, ó, falta ou estrela de Pokémon ou nível de treinador não é o suficiente. E claramente é a estrela, o nível de estrela, né? Ele precisa de nível de estrela 2 e o nosso Magikarp, na verdade, só tem um de estrela, né? Só que, cara, ainda não falaram como, portanto que não dá para a gente clicar aqui, ó. Inclusive, se a gente clica aqui, ele fala aqui, ó, 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 você precisa de terminar a quest ir para Muiuã Town. Então aqui, depois que a gente finalizar essa quest em Muiuã Town, a gente vai conseguir o negocinho de estrela, né? Então aqui está uma dica para vocês, né? Como par a estrela, é só vocês virem aqui, clica aqui, ó. E aqui, normalmente, se você tiver feito já Muiuã Town, você vai conseguir aumentar as estrelas do seu Pokémon, beleza? Então ainda vai demorar um pouquinho para a gente conseguir o nosso Guéra dos Aquáticos ali, né? Enfim, cara, a gente ainda tem algumas batalhas para fazer, para falar a verdade. E aqui, mano, está um saco, porque a maioria dos nossos Pokémons não tem vantagem contra Pokémon de pedra. A gente deu sorte que a gente tem um Maruaki agora, mas por muito tempo a gente teve que sofrer na mão da galera com Pokémon de pedra, porque a gente só tinha Pokémon que tinha desvantagem contra isso, né? Então, uma dica que eu dou para vocês também, se vocês caíram de paraquedas nesse vídeo aqui, cara, comecem com Pokémon aquático, que isso aí vai adiantar bastante a vida de vocês, beleza? Então lá vamos nós, vamos lá na nossa missão de chegar em Azalea Town. Já está difícil, já faz alguns episódios que a gente está nesse caminho aqui, só que como eu falei com vocês, esse game aqui, ele é complicadinho, mano. Então, está um pouco difícil da gente chegar lá, inclusive os níveis dos Pokémons que a gente está enfrentando. Cara, por que está com Sandstorm? Que loucura, velho. Os níveis dos Pokémons que a gente está enfrentando não estão favorecendo, porque normalmente eles têm um nível maior do que o nosso, né? E às vezes até a qualidade, por exemplo, esse Oddish que a gente está enfrentando aqui, ele tem esse 12zinho ali, né? Então acho que a gente vai conseguir derrotar ele no próximo Fire Spin. Isso se o nosso Combustion não errar, né? O nosso Combustion precisa de um óculos, né? Acho que ia ser ótimo se a gente tivesse um óculos no Combustion. Mas vamos lá, vai, outro Fire Spin. Acertamos o Fire Spin, agora levamos o Oddish finalmente. O Mistral vai ter um outro Pokémon desse tipo. Inclusive, contra Pokémons de Grama, eu acho que a gente também está enrascado, pra falar a verdade. Grama, Bug, essas coisas todas. A gente está um pouco enrascado por causa do... A gente só tem um Combustion, basicamente, né? Derrotamos o Paras também. Bellsprout, eu vou deixar um Fire Spin no Bellsprout. Eu acho que vou ter que trocar de Pokémon agora, mano. Essid na gente. É, não deu tempo da gente trocar de Pokémon. Tá complicado a gente manter as três estrelas nessas batalhas aqui. Mas, enfim, vamos colocar o Eevee no game também. Vamos meter um Swift. E, maravilha. Conseguimos ali um daninho interessante. Ele paralisou a gente, deixou um Paralyze na gente ali, maldito. E agora a gente vai ter que enfrentar um Gloom. Gloom, ele vai ter esse Mega Drain aí, que vai ser um saco, pra falar a verdade, né? E esse Sandstorm aí também tá ajudando a gente a tomar um sacode, né? A gente tá paralisado, não conseguimos acertar o Swift. E a gente tá tomando também o dano do ataque. 59 de dano, curou bastante o Gloom ali. Vamos lá, cara. A gente tem que ir batendo desse jeito aqui. Cara, eu não sei se eu... Eu acho que eu vou levar... Vou levar embora... É, levar embora nada, mano. Devia ter trocado de Pokémon mesmo, que a gente só curou o Gloom, basicamente. Maldito. Bom, vou usar o nosso Pikachu, então. A gente tem um Electro Ball, que ataca de acordo com a velocidade do Pokémon e a minha, né? Então a gente conseguiu arrancar um tantinho bom. 49 de dano. Talvez a gente consiga levar esse Gloom no Quick Attack, cara. Talvez, muito talvez. Vai! Piu! Boa! Derrotamos. Nice! Vamos ver qual que é o próximo Pokémon inimigo aí. Whipple Bell, ok? Vamos ver, cara. Será que a gente... Vamos usar um Thunder Wave? Que aí fica mais fácil da gente acertar o Electro Ball. Provavelmente a gente vai arrancar mais com o Electro Ball, né? O problema é esse Sandstorm ali, cara. Que ele bate muito na gente também. 130 em um tanto. Por causa do Paralise. 49 de dano a gente vai cair. Nossa! Quase que a gente caiu. Vou usar o meu último Electro Ball aqui. Pra gente finalizar o Whipping Bell. Mas eu acho que agora é Hippie Pikachu, cara. 13 de dano ali. Agora a gente vai ter... Vai estar em desvantagem, basicamente. Se ele tiver um de grama. Ele tem um de grama. Maldito. Vamos lá, então. Vai. Focus Energy pra gente acertar uns críticos. Ele jogou... Essid, maravilha. Eu achava que ele usava um golpe de grama. Então a gente ainda tem chance, cara. E a gente não vai tomar o dano safado ali do... Desse Sandstorm, né? Ele vai ficar batendo com Essid na gente. Maravilha, mano. Perfeito. Bomberang. Acertamos um crítico ali. Perfeito. Nice. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Conseguimos uma estrela só. A gente ainda vai voltar aqui. Assim que a gente tiver um Pokémon de água. Alguma coisa assim. A gente vai voltar ali e vai derrotar esse cara, beleza? Décimo dia que a gente tá logando. Conseguimos essas pedrinhas aqui. Que são importantes pra gente fazer uns upgrades em alguns Pokémons. É interessante. E, cara. Eu vou voltar no centro Pokémon agora, beleza? Pra gente curar os Pokémons que estão falecidos. O Kumbuskin. O... 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 O Eevee. A galera toda aí que faleceu. O Pikachu. E, cara. Vamos agora pra nossa próxima missão aí de novo, né? Vamos clicar aqui em Go to Azalea Town. E vamos ver o quão rápido a gente vai chegar lá em Azaleia, cara. Tá ficando complicado. Tá ficando complicado. As batalhas estão ficando cada vez mais difíceis, cara. Mas, enfim. Quando a gente estiver lá, eu volto. Beleza, galera. Estamos chegando aqui no caminho já. Já tá rolando o Sandstorm aqui, maldito. E eu queria agradecer umas pessoas que me disseram também, antes da gente entrar em batalha, que é importante a gente segurar um pouquinho os nossos gachapons aqui. A gente tá com três coisinhas aqui. É interessante a gente esperar algum banner de algum pokémon que aparece no especial aqui. Por exemplo, isso aqui eu acho que é um banner, né? Grondon e Kyogre. A gente tem mais chance de conseguir um pokémon lendário. Dez vezes mais chance de conseguir um pokémon lendário. Eu acho que eu vou juntar um pouquinho mais de gachapão aqui. De acordo com o que a gente for jogando e tudo mais, né? E aí, cara, a gente vai... Olha só isso aqui. Isso aqui a gente pode trocar nesses gachapons? Será? Não sei, hein, mano? Ah, que tal a quantia? Se a gente aumenta 128 cristais desse, equivalem a um token dourado aqui, né? No caso. Então, a gente pode colocar um monte se a gente quiser. Na verdade, a gente pode chegar até... Seis. É o máximo que a gente pode comprar pra gente invocar aqui... É... Várias vezes... Seis vezes mais os gachapons dourados aqui. Mas eu vou fazer isso depois. Muito obrigado a dica aí de esperar um banner, né? Tem dois dias e vinte e três horas aí. Três dias, basicamente, pra gente fazer... Tentar invocar o Kyogre e o Grondon. Seria perfeito o Kyogre, né? Mas, enfim. Vamos continuar aqui com o nosso game. Vamos... Vamos a Azela e a Town. Vamos ver se a gente chega lá, né, mano? A gente ainda faltam duas batalhas. Essa menina aqui tá com cara de que vai ter um pokémonzinho aí de ground, hein, mano? Vamos ver. Qual que vai ser o pokémon dela? O Reveller. Perfeito. A gente começou com... Maravilha, cara. Vamos usar uma vez aqui o nosso Focus Energy. Pra gente poder... Nossa, ele usou self-destruct. Maldito, cara. 209 de... Ah, tá. 209 foi o que ele tomou. O Machop já não é um pokémon... Ah, enfim. Eu vou usar o Bommerangue. Porque vai que a gente mata ele de toda forma. Maravilha. Perfeito, perfeito. Derrotamos o Machop. Espero que não tenha outro Graveller pra usar um self-destruct. Machoque agora. Vai lá. Usa um... Faz um crítico aí, mano. 93 de dano. Ok, tá bom. Viral Throne. Nossa, arrancou muito, velho. Maldito Machoque derrotou o nosso Maruaki. Vamos de Combilskin, então. Combilskin a gente vai de packzinho. Acho que a gente vai de packzinho, hein. Maravilha. Derrotamos o Machoque. Será que ele vai ter um outro Graveller, cara? Tô ficando preocupado, hein. Se tiver um outro Graveller... Nossa, Geodude. Que saco, mano. Vou usar um Fire Spin nele. Inclusive, a gente... É, self-destruct. Né? 18... 176 de dano. Com o dano da Sandstorm, a gente caiu. Nossa Senhora, velho. Vamos de Pikachu, né, velho. É a vida. Pikachu a gente tem que... Nossa. Ele vai... Ele vai... Nossa. Eu vou mudar pro Mad Carp antes que ele use o self-destruct, cara. Ele vai usar o self-destruct, não vai? Usou Smackdown. Aí ele me enganou, mano. 204 de dano. Eu acho que ele vai meter o louco, hein, velho. Eu acho que ele vai... Ah, vamos de Eevee, vai. Mano, que saco esse... Ó, self-destruct. Levou o nosso Eevee. Que maldito, cara. Ele vai ficar usando o self-destruct toda hora. Ela, né? Vamos ver. Espero que não seja um Graveller ou um Geodude, vai. Geodude, de novo. Ele vai usar o self-destruct. Ah, que inferno, cara. Smackdown. Se bem que é bobeira ele usar a self-destruct. Se ele tiver... É, agora é se ele der a self-destruct, ele me leva, mano. É o último Pokémon dele. Ele vai ficar só no Smackdown. Cara, que desgraçado. Ela tinha uma estratégia inteira ali pra derrotar a gente. O que a gente vai ter que fazer? A gente foi derrotado aqui, né? A gente vai ter que começar com o... O Maruaki mesmo. Pra gente derrotar o Geodude. O mais rápido possível. Eu acho que o self-destruct sempre bate primeiro. Esse que é o problema. Mas a gente vai ter que usar o... É, vamos voltar lá. Depois eu falo direitinho. Beleza? Daqui a pouco eu tô voltando. Bom, beleza. Enquanto o nosso personagem tá fazendo o caminhozinho dele ali, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente vai usar o Maruaki mesmo. Depois a gente tem que trocar o... Quando ela começar a usar os lutadores dela, a gente tem que usar o... O Kumbuskin. Eu acho que o Maruaki pode derrotar com um Bommerangue os Geodudes. Não tenho certeza. E o Graveler também. O Graveler é um Pokémon chato, né? Eu não sei se a gente consegue derrotar ele em um ataque só. Mas a gente pode tentar, né? Porque a vida é feita de tentativas, né? Então vambora. Gravelerzão. Espero que o Bommerangue derrote ele em um ataque. Vamos lá. Vamos lá, Maruaki. Bommerangue. A gente bateu o primeiro. 90 de dano. Mais de... Ah, isso! Nossa! Quase foi. Não! A gente tomou o Self-Destruct. Mano, que saco esse Self-Destruct, velho. Que inferno. Vou ter que trocar aqui, então. Vamos trocar pelo Kumbuskin. Vamos usar o Kumbuskin até a gente derrotar pelo menos os lutadores ali, né? Eu vou usar um Fire Spin numa Shoppe. Erramos o Fire Spin. Agora tá perfeito, cara. Eu gosto quando erra, Kumbuskin. Ô, Kumbuskin, você é um orgulho quando você erra. Nossa Senhora, velho. Meu Deus! Como é que pode o Kumbuskin errar uns ataques desse, velho? Vamos lá, Pikachu. Vamos. Electro Ball, vai. Derrota ele. Isso, meu garoto. Boa, Pikachu. Pikachu, você é o orgulho. Você é o orgulho do negócio. Não é mais o nosso... Ó, vamos meter um Thunder Wave. A gente bater mais no Electro Ball. Nossa Senhora! 107 num tapa? Meu amigo... Tá doendo muito. Electro Ball. 200 e porrada. Aí, beleza. A gente já levou uma Shoppe também. Provavelmente o próximo Pokémon... Nossa, não levamos uma Shoppe. Beleza. Vou usar o Eevee aqui pra gente dar um Quick Attack nele. Cadê? Quick Attack. Boa, levamos. Nice. Agora vai ser Geodude atrás de Geodude, atrás de Geodude, atrás de Geodude, atrás de Graveler. Vai ser só Geodude, na real, vai. A gente precisa enfraquecer ele ali. Eu espero que ele use um Stealth Rock. Nossa, Stealth Rock vai machucar... Nossa, olha que safado, velho. Stealth Rock vai sacanear a gente demais, velho. Nossa, 103 de dano. Ainda reduziu o nosso Speed ali, maldito. Usa o Self-Destruct, seu safado. Você não gosta de usar Self-Destruct? Que maldito. Ele tá poupando Geodude agora, cara. Eu vou botar o Mad Carp só pra ver quanto de dano que vai dar esse Stealth Rock. Tá, deu 16. Ok. A gente vai conseguir levar o Geodude pelo menos ali. 122 de dano. Pronto, levou o nosso Mad Carp. A gente precisa de atacar o One Hit KO em todos os Geodudes do nosso... É... Querido ali, né? A gente arrancou 117 no Hit ali, no Geodude. Vai ser só Geodude agora, né? Então, bora lá. Boomerang. Não pode errar. Se a gente errar, já era. Se a gente errar, foi-se. Acabou, derrotamos um. Agora o último Geodude acerta aquele Boomerang. Vai. 111. 90. Boa! Maravilha! Conseguimos, derrotamos. Ok, deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Maravilha. Meu Deus do céu, velho. Cara, tá ficando cada vez mais difícil, velho. Eu vou só mudar a ordem aqui. A gente vai pro centro Pokémon, né? Como de costume. Vou mudar a ordem aqui pra gente poder acertar um pouquinho o dano no... No... É... No cara ali. Ali que provavelmente tem Pokémons lutadores, né? Mas antes, vamos pro centro Pokémon. Então, daqui a pouco eu tô voltando. Beleza, galera. Vamos lá. Próxima batalha contra esse rapaz aí. Nossa senhora. Espero que ele tenha muito Machop, cara. Se ele tiver Machopizada... Nada a ver, mano. O cara tem um Parasect. Ele é um... Ele tem... Nossa, mano. O cara tem um personagem... Uma carinha de treinador de lutador. E o cara mete uns Parasect, velho. Meu Deus. O Sand Slash. Os Pokémon nada a ver, mano. Sand Tomb já era com o Bioskin. Pô, os caras não tem os Pokémon que tem que ter, tá ligado? Eu fico chateado, às vezes, mano. Mas vamos lá. Focus Energy. Ele errou o Sand Tomb, graças. Vamos acertar um Bomberang nele. Ele tá mais rápido que a gente. Arrancou 41 do nosso HP. Arrancamos 64. Mais 45. Ok, não foi tanto, mas a gente tá batendo. Vamos mais um desses. Mais um Bomberang. 44. 45. Ih, tá batendo pouco, velho. Bora lá. Bomberang de novo. Three Swipes. Bateu só duas vezes, graças a Deus. E terminamos de derrotar o Sand Slash. Maravilha. Ele vai ter outro Paras. Parinhas, parinhas. Cara, eu vou tentar usar o nosso Eevee. Vamos poupar um pouquinho o nosso Maruaki. Maruaki, ele é a chave pra quando os Pokémon estão muito complicados, né? Então, vamos lá. Swift. Mano, será que é normal essa tempestade de areia, cara? Que é um saco, né? Um porre. Ela atrapalha muito os nossos Pokémon. Só o Maruaki resiste, basicamente. Inclusive, o Paras, ele pode dar um sacodão no nosso Maruaki. Se ele acertar, ele se absorve ali. 70. Maravilha. O Eevee caiu. Maravilha, né? Aquelas, né? Não era pra ser tão maravilha assim, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Pikachu. Os caras ficaram com uma variedade absurda de Pokémons, né, mano? Mas vamos lá. Derrotamos o Paras. Maravilha. Vamos ver qual que é o próximo Pokémon do nosso inimigo. Tengala! Ok. Ia ser perfeito pro nosso... É... Pro nosso... Com Billskin, se ele não errasse, né? Mas, enfim. Vamos usar um Paralys nele pra gente aumentar o dano do Electro Ball. Arrancamos 111 ali do Electro Ball. Maravilha. Fez o Mega Drain. Quis absorver mais do que o normal ali. Provavelmente, nosso Pikachu vai cair daqui a pouco. Mais um Electro Ball. 102 não foi o suficiente. Mas, provavelmente, ele vai cair... Não, não vai cair, não. Arrancou toda a vida no Mega Drain. Ele deve ter critado nesse Mega Drain. Cara, eu só tenho que usar o Maruaki mesmo. Bomberang. Maravilha. Levamos a Tengala. Quarto Pokémon aí do nosso inimigo. Ele ainda tem dois. Sunflora. A gente tá ferrado, mano. 26 de dano. É, mano. Esse, esse... Pra falar a verdade... Essa Sandstorm tá prejudicando muito mais do que eu queria que prejudicasse, cara. A gente só tem o Mad Carp agora. Enfim. Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer um cortezinho aqui. Daqui a pouco a gente tá voltando. Bom, galera. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver aqui como é que vai ser. Eu tenho... Eu tenho que sair daqui a pouco, cara. Esse cara tá me atrasando, velho. Que maldito. Cara maldito. Vamos ver se ainda vai tá chovendo. Eu não vi se tava chovendo. Tá chovendo. Ahn... Isso aqui é chato pra gente. Eu vou tentar um Firespin. Vai. Conseguimos acertar um Firespin. Que vai ficar batendo ali toda hora. O que é bom. Ele arrancou dano pra cacete da gente ali. Eu não sei nem o que que ele usou ali. Que ele... Que ele sustentou a muqueta na gente. Vamos usar mais um Ember. Vai doer mais ainda o Ember ali. Nele. Ele usou Slash. Ele tá... Ele tá batendo muito com o Slash. Ele... 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 Entendeu que Slash bate muito na gente, né? Fazer o quê? Ember. Vamos levar ele. Maravilha. Finalmente a gente levou ele. Agora vai ter o Sun Slash. Sun Slash é outro problema. Sun Slash a gente vai ter que usar... Deixa eu ver. A gente não pode usar... A gente vai ter que usar... Vamos usar um Marowak mesmo. Vai. Vamos usar um Marowak. Fury Swipes. 15. Vamos ver quantas vezes ele vai bater. Já bateu 4. Já bateu além. Já bateu além. Vamos usar um Focus Energy. Eu não sei. Vamos... Bomberang. Ao invés de a gente usar um Focus Energy, a gente bate várias vezes a mais com o Bomberang. Ele usou Swift. É mais certo dele me bater também. Mas... Mais um Bomberang a gente vai levar ele. 3 Swipes. 2. 3. Boa. Tá bom 3, né? 3 tá um número... Ah, não! Por que você tem que errar, Marowak? Por que, velho? Pô, Marowak, hein? Você tá de sacanagem, mano. Agora o Marowak tá com um cocô de vida, velho. Mas tá tudo bem. É, ó. Mandou um Paras. A gente pode usar um Headbutt nele. Só pra... Só pra encher o saco. Ele usou um Fury Cutter. E agora a gente pode usar um... O Kombu Skin. Que o Ember vai bater bastante nesse... Pelo menos eu acho, né? O Ember deve doer bastante no Paras ali, ó. 142. Rancou bastante mesmo. Fury Cutter não vai bater muito. Ele vai recuperar um pouco da vida. Mas eu aposto que ele não vai ficar com mais do que 100 de HP, né? Que maravilha! Conseguimos bater muito no Paras. Perfeito, perfeito. Talvez... Ó, o Tengla agora. Ember no Tengla. 50 e pouco de dano. Não foi muito mesmo. Opa! Tamo vivo ainda. Emberzão. Arrancamos 100 de vida dele. Tamo suave. Knock Off. E lá vai. Hip. Hip. Vamos de... Evi, agora? Eu tô tentando poupar o Pikachu. Porque o Pikachu eu sei que ele vai bater horrores. Quando a gente... Se a gente usar o Thunder Wave, né? Esse Knock Off doeu bastante ali também. 66 eu posso bater com o Quick Attack depois. Ou não. É, agora é Swift mesmo. Vamos lá. Swift. Péu. Levamos a Tengla. Maravilha. Ah, Sun Flora agora. Sun Flora. O problema da Sun Flora é o Petal Dance, cara. Se ela acertar a Petal Dance, ela vai bater até amanhã. Petal Dance tanca muito também. Ele tentou acertar a Endeavor, mas não arrancou nada. De novo. Opa. Vamos lá, Swift. Estamos conseguindo arrancar bastante da Sun Flora. É. Síntese, ela recuperou um pouco do HP. 59, pra ser mais exato. Que equivale a mais ou menos dois ataques mesmo. Bullet Seed. Bateu duas vezes ali. E levou o nosso Eevee. Ok. Vamos de Pikachu. Vou tentar acertar um Thunder Wave e o Electro Ball. Vamos lá. Thunder Wave. Paralisamos. Ela foi paralisada e não conseguiu atacar. Electro Ball, vai. 88 de dano. Mais um Electro Ball. Nossa. Ela quase levou a gente nesse... Nesse ataque ali. Conseguimos levar finalmente a Sun Flora. Ah, esse Sun Kierne, cara. Vou tentar usar um Thunder Wave nele. Já tá paralisado. Espero que ele não ataque. Se ele não atacar, a gente tem chance. Paralisado. Electro Ball, vai Pikachu. Vai Pikachu. Mais um desse. Ele só precisa de mais um desse. Vai. Electro Ball. Piu. Nossa, derrotamos, velho. Nossa, eu nem acredito, velho. Eu nem acredito. Meu amigo, eu nem acredito. Quantas vezes a gente enfrentou esse cara. Pra vocês, eu acho que eu não vou deixar tantas batalhas assim. Mas a gente chegou. Finalmente. A gente finalmente chegou. Cadê o centro Pokémon dessa cidade, velho? Cadê? Cadê as equipes Rocket ali? Ah, meu Deus, velho. Que confortável. Ó. Ele tá... Oi, ele não deixa eu ir no centro Pokémon, velho. Eu tenho que derrotar o ginásio pra ir no centro Pokémon? É isso? É isso? É sério? Você tá zoando? Ah, não. Dá pra passar por... Meu amigo, a gente vai ter que... Enfim, galera. Vou saindo por aqui. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham descoberto aí como que se upa a estrela agora nesse Pokémon. Vocês precisam de jogar o jogo, basicamente, pra chegar até o ponto de upar a estrela, beleza? É, basicamente, essa é a resposta. E, enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Adivocou pra seus amigos pra ajudar o canal a crescer. Não se esqueçam do hashtag PokémonAJ, beleza? Que ajuda bastante. Então é isso. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho